E na Índia, o presidente Jair Bolsonaro ainda comentou a situação das chuvas em Minas Gerais e no Espírito Santo. As Forças Armadas estão agindo em Minas Gerais, na região mais sul de Minas. Estamos agindo também no Espírito Santo, fazendo o possível. E estamos nos mobilizando. O Ministério da Desenvolvimento Regional também, entrei em contato com o Canuto, ele já estava ligado no tocante a isso. Agora, uma área muito grande que foi atingida. É difícil você atender a todos, mas estamos fazendo o possível. E para as Forças Armadas não tem sábado, domingo nem feriado. Estamos trabalhando.